Cidadãos e instituições do mundo todo têm se unido em ações de solidariedade na pandemia. Autoridades sérias mundo afora deixam claro que é para ficar em casa. Mas e quem não tem onde dormir? Na França, o palácio que recebe as estrelas num dos maiores festivais de cinema do mundo, o de Cannes, abre as portas agora para personagens que costumam passar invisíveis. Aqui os sem teto encontram o mínimo, lugar para dormir, para se informar e uma casa para os melhores amigos também. O olhar solidário de muita gente também vai para os idosos. Esses franceses batem de porta em porta perguntando quem precisa de ajuda com as compras. Dá para ajudar sem sair de casa também. Essa costureira alemã pegou vestidos antigos, aproveitou o tecido e fez máscaras, que estão em falta no país. Na Itália, moradores tiveram a sacada de jogar uma isca bem-vinda para muita gente. Qualquer um pode levar um pouco de comida. Aqui no Reino Unido, o isolamento obrigatório tem feito muita gente parar e pensar na importância de quem está na linha de frente do atendimento nos hospitais. Aqui no bairro mesmo, cartazes como esse aqui reconhecem o valor dos funcionários do NHS, o Sistema Público de Saúde. Super-heróis. O orgulho que os britânicos têm do sistema que inspirou o SUS aí no Brasil vai muito além disso aqui. Voluntários estão dando comida aos funcionários dos hospitais. Refeições para o dia e alimentos básicos para eles levarem para casa. Esse é um momento também para lembrar que, apesar de tudo, certas datas não podem passar batidas. A vilazinha do interior da Inglaterra fez uma festa surpresa para o seu Dennis. 90 anos. Todo mundo mandou aquele carinho a muitos metros de distância. Ah, esses cartazes, essa cantoria horrorosa. Eu adoro essas coisas. Depois, lembrando que um dia isso tudo vai passar, convocou a vizinhança. Tô feliz por ter sobrevivido 90 anos. Já estão todos convidados para comemorar meu centenário. Assim é bom, né? Aqui pelo Brasil, antes de encerrar, nós deixamos os parabéns para a dona Celie, de Vila Velha, no Espírito Santo. Parabéns, dona Celie. É que hoje ela faz 100 anos. E ganhou uma festa de aniversário no prédio organizada pelos vizinhos. Aniversário de 100 anos! Ela não pode vencer, ela tá lá em cima, tá bem emocionada. Olha o que lindo, gente. Isso é amor, isso é gratidão. Isso é o que eu tenho estudado. Com a distância necessária da segurança da gente, aí tá todo mundo aí, olha lá, ó. Os vizinhos se reunindo a fazer bonito. 100 anos, não é todo dia que faz. Dona Celie e a filha, também idosa, estão em isolamento total e acompanharam parabéns de casa. Um a um, os vizinhos desceram pelo elevador ou pela escada e ganharam um agradecimento animado da aniversariante. Quero agradecer a minha turma do meu prédio. Estou completando hoje 100 anos de idade, graças a Deus, estou lúcida. O único problema que eu tenho é de andar, um pouquinho que eu manco. Eu poderia ser como estar no osso, mas estou bem, graças a Deus, sei como agradecer. Foi uma surpresa muito grande pra mim. Fizeram até uma serenada. Ai, eu adorei! Arrasou, dona Celie. Parabéns, dona Celie. Parabéns. Parabéns.